O que é isso? 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 Uma hora mais luta Moça, por favor Pois não, que a senhora deseja Eu vou querer um hambúrguer, por favor Um hambúrguer? Só isso, senhora Sim Tudo bem Aqui está o pedido da moça Ei, eu estou vendo isso, hein Eu não vou comer esse hambúrguer babado Eu não vou comer isso, pode trocar O que é isso? 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 Moça Pois não, o que você deseja? Eu quero cupcakes, por favor É atrasar Não, o que você deseja? A gente não dá pra você A gente não dá pra você Obrigado. 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 Moça! Pois não senhora? O que é isso? Só com o que tem! Mas... Uau! Uau! Ufa, ainda bem que era um sonho Um grande beijo, tchau, tchau